Em uma partida equilibrada, Santa Cruz e Retiro realizaram neste sábado o primeiro jogo da final do Campeonato Nova Limense de Futebol Amador. O time do Retiro, por ter realizado a melhor campanha nas fases anteriores, jogava por dois resultados iguais. No primeiro tempo, as duas equipes buscaram o gol, mas as melhores chances foram para o time do Retiro. O Santa Cruz reclamou de um gol que foi anulado pela arbitragem por impedimento. No segundo tempo, o time do bairro Cruzeiro foi para cima e, aos 23 minutos, o atacante Fabiano aproveitou um rebote do goleiro Juliano e abriu o placar para o Santa Cruz. Após o gol, o jogo caiu de produção e terminou em 1 a 0 para o Santa Cruz. Com o resultado, o Santa Cruz, time do bairro Cruzeiro, inverteu a vantagem e joga pelo empate na segunda e decisiva partida da final, que será realizada nesta quarta-feira, às 10 horas da manhã, no Campo do Cruzeiro, em Honório Bicalho.